A situação não é nada boa, tem entidades estimando aí perdas de 50, 70% na soja, por exemplo. Alguns produtores não conseguiram concluir o plantio e estima-se aí perdas financeiras acima de 30 bilhões de reais. A gente conversa agora com o presidente da ProSoja aqui do Rio Grande do Sul, o Seu Décio Teixeira, para falar mais sobre essa situação. Bom dia, Seu Décio, seja bem-vindo aqui no canal do Boi. E eu já vou começar lhe perguntando, essa situação da safra de soja aqui no Rio Grande do Sul, ela pode piorar? Bom dia, a satisfação está de volta no canal do Boi. Eu diria que o que podia acontecer no Rio Grande do Sul já aconteceu. Só que essas tão esperadas chuvas que nós esperamos de hoje para amanhã, né? Se elas não aparecerem ou pegar todo o Rio Grande do Sul, poderão piorar ainda mais a situação. A situação já é grave, ficará gravíssima, né? As estimativas de iniciais que nós tínhamos aí de colher 21 milhões de toneladas, hoje já se fala em 7 ou 8 milhões de toneladas. Um prejuízo aí que se aproxima dos 60 bilhões, só na soja. Aí temos mais a pecuária de leite, a de corte, né? Os setores até da indústria também estão tendo prejuízo com essa seca. Tem municípios aí que não tem mais água nem nos postos artesianos. E os rios como o Ibicuí a gente atravessa a pé. Quer dizer, é uma coisa assim que mais de 40 anos não se via isso aqui no estado. Isso que eu ia lhe perguntar, né? O senhor tem, ao longo de muitos anos, né? Trabalhando com agricultura, já tinha visto algo parecido com essa estiagem que nós estamos vivendo? Sim. Lá na década de 80, se me recordo, talvez 83, né? Nós passamos um período assim de 44 dias sem chuva, direto. E depois voltou a chover. Não tão prolongado assim como essa agora que tem lugares aí com mais de 70, 80 dias, até 90 dias sem chuva. Os produtores não conseguiram concluir seu plantio. Se estima aí que tenha talvez 600 mil hectares que não foram plantados em todo o estado. E que teria mais 2 milhões aí por replantar. Mas não há mais prazo. Já se esgotou o prazo e as chuvas não voltaram assim na normalidade e não há o que fazer. Agora, agora, então, temos que esperar pelas culturas de inverno para poder recuperar o solo e tentar fazer alguma coisa no inverno. A gente tem lavouras em diferentes estágios aqui no Rio Grande do Sul, né? Algumas recém-plantadas, outras em estágios mais avançados. Se voltar a chover em fevereiro, consegue recuperar alguma coisa ainda? Essas lavouras plantadas no começo de outubro até o final de outubro, Essas não têm mais recuperação, porque elas tinham que fazer a lavoura precoce, que isso aí vai entre 45% e 50% da lavoura gaúcha. E a restante que foi semeada depois do trigo, ali no mês de dezembro, com as poucas chuvas que houveram, quem conseguiu plantar? Essa ainda poderá ter uma recuperação se voltar a chover. Mas tem que ter uma chuva boa e uma continuidade para se poder ter uma esperança nisso aí. O porte dela é baixo e essas sementes já enfrentaram temperaturas de 40, 42 graus, até 48 graus no Rio Grande do Sul. E umidade do ar de 15%, que isso é umidade de deserto. Nós fizemos medições no solo aí e foi verificado que determinado solo tinha 3% só de umidade. É algo, coisa de deserto mesmo, entende? Então, o produtor, inclusive, nós estamos vendo aí que da maneira que a gente tem que conversar com o produtor, vai precisar até de assistência psicológica. Então, é o trauma que já está se vendo, que está tomando conta do produtor rural. Eu lembro de uma fala do senhor, uma entrevista que a gente fez há algum tempo atrás, falando sobre a safra 2021, que foi uma super safra aqui no Rio Grande do Sul, com preços excelentes, não tinham sido vistos ainda na história os preços da soja, e com um custo relativamente baixo. Eu lembro que o senhor falou assim, que era momento do produtor pagar suas dívidas, se capitalizar e se preparar para as próximas safras, não se iludir com aquele volume e preço de soja. Mas nem o senhor imaginava uma situação tão delicada como estamos vivendo esse ano. A situação ficou pior, porque o produtor até cumpriu com suas obrigações, colocou em dia a sua vida, mas não se esperavam a intensidade dessa estiagem, que já virou uma seca. E pior que isso, os custos subiram vertiginosamente. Passaram a tonelada de fertilizante, passou aí de R$ 5.800. É algo, se não mudar as perspectivas, não vai ter nem condição de se plantar trigo, que não cobre o custo. É algo que tem que ser muito bem repensado. Nós estamos fazendo sempre uma conversa com o produtor e chamando a atenção para a sustentabilidade. O negócio tem que ser sustentável. Nós não vivemos nas costas do governo e o governo nem tem para nos sustentar também. Entende? Então, nós temos que repensar o nosso negócio. A gente sabe aí que houve uma corrida aos arrendamentos, né? Que isso aí, já nós tivemos um problema nas décadas passadas aí. E os preços eram bem menores que esse. E agora eu sei de produtor aí que está entregando equipamentos e só a pecuária para pagar, cumprir com o arrendamento, que não tem de onde tirar. Nas primeiras lavouras colhidas agora, colheram 400 e poucos quilos por hectare, outras até 300 e poucos quilos por hectare, com quatro banhos de pivô. Então, é uma coisa assustadora. Isso ainda não terminou, esse drama ainda, né? Nós esperamos que retome as chuvas agora. Nós temos chuva prevista agora para até o final da semana. E que isso aí continue diversos dias para poder amendecer o solo. Essa umidade tem que chegar embaixo, entende? Para poder salvar essa soja do tarde. E a outra agora, a gente tem receio, normalmente acontece, que quando chove, essas que já tem um pouco de vagem, elas derrubem. Para a planta tentar se salvar. Então, a intensidade é muito forte. Nós vamos ter que superar. Nós vamos ter que aguentar e não adianta. A vida segue, né? A gente vê algum produtor entrando em desespero. Não adianta desespero. Acho que a gente tem que se concentrar na família, né? Pensar nos sucessores, se entende? E levar com calma a situação. A gente vê que tem produtor que já precisa de tratamento psicológico, né? Entende? É um drama que a gente está vivendo. Mas a gente vai esperar isso. E a entidade, ela tem feito alguma movimentação, né? Teve a reunião com a ministra também, para tentar buscar apoio para esses produtores. Nós já provocamos a vinda da ministra. A ministra estava em férias no Mato Grosso, né? Nós levamos ao conhecimento dela o que se passava aqui, bem quando ela anunciava a super safra do Brasil. 144 milhões de toneladas. Nós chamamos a atenção para estimativas erradas da Conab, né? E com levantamentos tardios, né? E ela ficou apavorada. Não esperava uma coisa dessa, né? Tanto que mandou refazer todos os cálculos da Conab. Até agora não apresentaram novamente, né? Mas estimativas de diversas consultorias aí já trouxeram a safra para 125 milhões. Isso aí é uma quebra extraordinária, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós esperávamos uma colheita de 21 milhões de toneladas. Se pensa aí que pode ser até menor que 8 milhões de toneladas. Se continuar a chuva até que possa recuperar alguma coisa, né? É algo extraordinário, né? Nós não vamos perder aquela vontade, aquela vontade que nós temos de que aconteça alguma coisa que melhore a situação das lavouras, né? Mas, infelizmente, nas precoces não há mais o que fazer, né? A gente consegue... Tem lavouras aí completamente perdidas, ela está desidratada de cima a baixo. Isso não são... Não independe do tamanho da área. Tem produtor pequeno, tem produtor grande, né? Nós subimos de produtores aí que perderam mais de 18 mil hectares de uma lavoura. Faz ideia do que é isso. É um megaprodutor. E tem outros aí com áreas bem menores que perderam tudo também, entende? O impacto não tem tamanho para a propriedade. Ele é geral. E falando um pouquinho sobre esses reflexos a longo prazo, o que isso pode impactar aí para o produtor, para a economia aqui do Rio Grande do Sul também? Esse é um problema muito sério para o Estado, né? Eu estou vendo que o Estado até agora não sentiu ainda, porque se o governo está saindo, não vai pegar o impacto, né? Mas, na verdade, aquilo que você perde no campo, você multiplica por três no giro dos negócios do Estado. Então, vai ser uma situação muito delicada para quem assumir. Vai ter que ter uma boa orientação, uma boa campanha, uma boa política, né? Para poder superar isso. Nós estamos procurando uma parceria com a Embrapa, já firmamos uma parceria com eles. E vamos trazer o que há de mais moderno, o que há de mais novo na tecnologia para começar agora esse enfrentamento já no inverno. Com plantio de diversas variedades e se mostrando qual é a mais sustentável, entende? Nós vamos distribuir por sete regiões do Rio Grande do Sul esse tipo de experimento, né? Para poder trazer já uma renda de inverno para o produtor. Porque nós estamos muito longe de outra safra de soja que só vai acontecer no abril de 2023, né? Então, a gente já pensa também na dificuldade que se vai ter para obter sementes aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Para continuar a nossa atividade. Tudo isso a gente está trabalhando para poder minimizar os impactos. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal do Boi. Volto contigo aí no estúdio, Vinícius. Vamos saber como está o mercado futuro da soja na Bolsa Mercantil de Chicago, CBOT. Acompanhe os números na tela. Neste momento, são 20 minutos para uma da tarde. Contrato para março negociado a 15 dólares e 81 centavos com alta de 0,76%. Contrato para maio, 15 dólares e 83 centavos, também com alta. Contrato para julho, 15 dólares e 80, igualmente em alta neste momento. E o contrato para agosto, 15 dólares e 45 centavos. O bushel, neste momento, com alta de 0,83%. Vamos saber como está o dólar comercial nesta manhã, uma prévia do dólar. Vamos colocar na tela, mais um pouquinho e a gente volta para cá. O dólar, 5 reais e 26 centavos. Neste momento, praticamente na estabilidade em relação à cotação desta terça-feira. Quem atualiza um pouco mais para a gente, ao vivo, da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, é Walter Puga Jr. Boa tarde, Puga. Boa tarde a vocês, Aydan. Boa tarde a todos. De fato, o dólar já abria hoje perto da estabilidade, ainda chegou a subir para a faixa de 5 reais e 29 centavos, mas opera agora estável a 5,26 como você citou. Mas o que se espera é que haja ainda uma alta no dólar, caso alguns números venham fora do planejado. Porque hoje pela manhã, o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, veio dentro do estimado. Por isso, o dólar manteve esse patamar abaixo, como é possível constatar, de 5 reais e 30 centavos. Segundo o IBGE, o IPCA subiu 0,54% em janeiro, quando comparado a dezembro. O resultado significa uma desaceleração, lógico, uma redução, perto daqueles 0,73% na base mensal de dezembro. Veio praticamente em linha com a média das opiniões de analistas ouvidos no mercado, pelo valor econômico, por exemplo, e por outros jornais, que esperavam aí uma alta, mas uma alta de 0,50%, 0,55%. Veio na faixa de 0,54%, portanto, não há grandes surpresas. Agora, há muita cautela dos analistas, porque a média dos chamados cinco núcleos de inflação são as medidas que desprezam itens como energia, como alimentos, procuram, na verdade, captar tendência de preços, e que são monitoradas pelo Banco Central do Brasil, permaneceu praticamente estável, variando de um mês para outro, para janeiro. Em 12 meses, a média desses núcleos, que são analisados pelo Banco Central, subiu de 7,42% para 7,88%. Resumindo, ainda há uma inflação forte e é isso que preocupa quem trabalha no mercado financeiro, inflação muito alta. Mais do que isso, preocupa o governo federal com as contas que começam a subir. Bom, para continuar a financiar o crédito rural, para conceder crédito rural, a ministra da Agricultura lembra que ainda temos, no plano safra, 27,5 bilhões de reais. Bom, esse dinheiro, ele existe, mas ele não existe com taxas subsidiadas pelo governo. O Tesouro Nacional não tem mais recursos, pediu que fossem suspensas todas as negociações com financiamento, com equalização de juros pagos pelo governo federal, porque o governo não tem mais dinheiro. Por isso, o BNDES anunciou ontem a suspensão de recebimento de pedidos de financiamento com juros subsidiados. Enquanto isso, a ministra tenta conseguir 3 bilhões de reais para dar suporte a esse financiamento com juros mais baratos, juros subsidiados. Enquanto não consegue, quase 3 bilhões, vai negociando o que é possível. E agora há pouco o Jornal Valor Econômico anunciava uma novidade, o governo já teria pronto uma medida provisória com crédito para os produtores que foram prejudicados pelo clima ruim no sul do país e no Mato Grosso do Sul. O governo federal deve editar uma medida provisória para destinar pelo menos 800 milhões de reais em crédito extraordinário para os produtores rurais afetados, não só pela seca, mas também pelas enchentes que atingiram cerca de 500 municípios que já decretaram estados de emergência em todo o país. Bom, a medida provisória, segundo o jornalista Rafael Wallendorf, do Valor Econômico, está sendo elaborada já por técnicos do Ministério da Agricultura, mas a conta é atualizada dia a dia. Na primeira nota técnica encaminhada pelo Ministério da Agricultura, a Secretaria de Orçamento Federal, lá do Ministério da Economia, a estimativa era atender 300 municípios. Agora, a situação parece ser um pouco pior, são 500 municípios atendidos. Inicialmente, os assessores da ministra Tereza Cristina haviam previsto gastar 200 milhões numa ação para cobrir alguns prejuízos deste ano, né? Mas a tendência é que esses valores cresçam ainda mais e atendam maior quantidade de produtores. São muitos produtores atingidos. Essa medida provisória pode ser anunciada ainda hoje, segundo o jornal Valor Econômico. Fora isso, faltam recursos que a ministra tenta obter para dar suporte a financiamento com juros mais baratos para o desenvolvimento da atividade no campo agora, até o período de junho, quando nós teremos um novo plano safra. É, dinheiro curto, Zaidan, mas apertando aqui, apertando ali, alguma coisa sai para socorrer esses produtores que foram seriamente atingidos pela estiagem notadamente no Rio Grande do Sul. É com você. Obrigado, Pulga, pelas informações. Vamos ver agora como estão os preços da soja nos portos brasileiros. Temos aqui o Porto de Santos, neste momento, R$ 200 a saca de soja. E no Porto de Paranaguá, no Paraná também, R$ 200 a saca de 60 quilos da soja para entrega em fevereiro. Você vai ver a seguir uma conversa com o presidente da IBRAF. Ele vai falar sobre o primeiro selo legal para o feijão. Até já. O uso do organo mineral Adubaçu devolve vida ao solo e incentiva a proliferação de micro-organismos, reduzindo em até 40% a necessidade de adubos convencionais, melhorando o resultado da colheita com economia imediata para o produtor. Fertilizante organo mineral Adubaçu, o melhor do Brasil. Para quem gosta de filmes e séries, a BluTV é um prato cheio. São 15 canais. Cinematics, Space, Sony, Warner e muito mais. Ao todo, são 100 canais por apenas R$ 39,90 por mês. E o equipamento sai por R$ 12,30. Depois você paga só R$ 39,90 pela assinatura e mais nada. Assine BluTV, a nova TV por assinatura do Brasil. Te vejo na Blu. Dia 13 de fevereiro, domingo, às 20 horas, a Leilo Grande traz para você uma oferta completa de animais para cria, recria e engorda. Leilão Virtual Leilo Grande Corte Especial. Participe conosco, inscreva seus animais e faça grandes negócios. Leilão Virtual Corte Especial. Dia 13 de fevereiro, domingo, às 20 horas. Realização Leilo Grande e WF Leilões. Transmissão, Canal do Boi. Agora há pouco você viu aqui no Agricultura BR os impactos da seca, da estiagem forte, prolongada no sul do país para os produtores do Rio Grande do Sul. Uma bela entrevista com o presidente da APROSOJA. Vamos saber agora desses impactos do estado de São Paulo com o repórter Gustavo D'Ângelo. Em 2021, o estado de São Paulo foi castigado por adversidades climáticas que causaram perdas em diversas culturas, inclusive com redução na produção em comparação com a safra anterior. Esses impactos foram sentidos porque na fase de desenvolvimento das plantas houve mais seca do que o normal e as perdas foram potencializadas pelas geadas, situação que fez com que os órgãos públicos adotassem medidas de apoio aos produtores paulistas. De fato, nós tivemos alguma perda importante nas culturas de café, de frutas, legumes, laranja, cana, tiveram grandes problemas. Por conta disso, a secretaria tomou providências em seguro rural, crédito emergencial. A secretaria também reativou as linhas do FEAP, que favorece com juros subsidiados, com juros subvencionados pelo estado de São Paulo. Tem melhorado muito a vida dos agricultores. Não resolve tudo, mas minimiza o problema. Mas desde o final do ano, a chuva retornou ao estado e se intensificou agora no início de 2022, o que tem animado todo o setor que espera fazer uma excelente temporada. Safra de grãos vem bem, porque é uma safra que está começando a ser colhida agora. A safra de verão foi plantada em agosto, setembro, com a chegada da chuva, estão sendo colhidas agora. Então, trazendo surpresas muito agradáveis, surpresa positiva. E também traz surpresa muito positiva na criação de gado. Os pastos estão melhores, chuva faz esse benefício, transforma o gado em cargo, em mais produção, mais produtividade. Apesar de o estado de São Paulo estar registrando alto volume de chuvas neste início de ano, as culturas do milho e da soja, que predominam nessa época, estão evoluindo bem, como disse o secretário, não sendo registradas perdas até o momento. Apenas as hortaliças, que são culturas mais sensíveis, estão sendo prejudicadas pelo excesso de chuva. De qualquer forma, a Secretaria de Agricultura segue monitorando o clima e acompanhando a situação dos produtores rurais do estado. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. O Agricultura BR destaca o programa Semente Legal. Esse programa é uma parceria do Instituto Brasileiro do Feijão Puls, Pulses e Colheitas Especiais, o IBRAF. Esse instituto certificou, na última semana de janeiro, a primeira sementeira de feijão. Nós vamos conversar com o Marcelo Lourdes, presidente deste instituto, para saber mais sobre o assunto. Marcelo, muito boa tarde. Primeiramente, o que é essa sementeira? Boa tarde, Jorge. Essa certificação, o semente legal, a expectativa é que nós possamos, a expectativa dos sementeiros é de que eles possam levar até o produtor uma semente de melhor qualidade, como eles já vêm buscando fazer, com o reconhecimento e uma certificação de uma terceira parte, garantindo a qualidade daquela semente que está sendo entregue. Nós sabemos que os produtores têm, algumas vezes, dúvidas, nem todas as sementes são iguais em sua qualidade. E a ideia do semente legal é, a exemplo do que já acontece com as sementes de forrageiras, buscar dar para esses produtores, esse setor, a possibilidade de evoluir também nesse sentido dos feijões. Votagens e benefícios desse selo, Marcelo, para o produtor de feijão, quais são? Nós sabemos que o produtor de feijão, para ter segurança num investimento pesado, como é a agricultura e você plantar feijões, não é uma lavoura barata e muitas vezes é uma lavoura que demanda tecnologia mais cara, como, por exemplo, a irrigação, ele precisa ter garantias para fazer isso, ter tranquilidade para fazer esse investimento. Então, saber aonde exatamente foi produzida aquela semente, se ela está realmente com aquilo que é prometido. As sementeiras hoje têm buscado fazer um esforço de entregar para o produtor de feijão uma semente que tenha um estándar acima da classificação exigida pelo Ministério da Agricultura. E essa tecnologia ou essa tranquilidade que é dada para o produtor, ela precisa se refletir lá no campo, em produtividade, em resultado final. Então, a expectativa é que, diante da necessidade que o Brasil tem de produzir mais feijões, sendo os feijões hoje, inclusive, base da proteína das plantas, temos amanhã, dia 10 de fevereiro, o lançamento do Dia Mundial dos Feijões, com disponibilidade de carne e vegetal à base de feijão. Para que isso tudo tenha a evolução a partir de uma base firme, é que nós precisamos da rastreabilidade da semente também. Marcelo, tem algum impacto, um reflexo positivo dessa certificação para o consumidor de feijão? Desculpe, falhou um pouco a comunicação. O impacto? O reflexo dessa certificação, para quem consome o feijão, ele vai ter alguma coisa especial sobre esse produto? Tem algum reflexo para o consumidor? Veja só, a nossa expectativa... Entendi, Jorge. Veja só, o consumidor, nós todos como consumidores, queremos ter a tranquilidade de estar consumindo um produto com um padrão de qualidade que é necessário. Nós sabemos que a população em geral, o consumidor em geral, ele está sendo cada vez mais exigente na qualidade do produto final. Principalmente, depois agora da pandemia, há uma tendência do consumidor querer mais explicações da origem do produto. Para que nós possamos entregar para o nosso consumidor a rastreabilidade, ou seja, a história do caminho daquele feijão, nós precisamos começar com uma semente rastreada. Então, nós imaginamos e esperamos que isso signifique para o consumidor um preço justo. Na medida em que a produtividade pode aumentar lá na base, nós teremos um preço justo ao produtor e ao consumidor. Então, há sim um reflexo direto também no prato do brasileiro. Qual pode ser o tamanho do mercado brasileiro após essa certificação? Ou seja, de produtos certificados. Olha só, nós temos aumentado muito pouco a produtividade das lavouras brasileiras de feijões. E nós temos necessidade de investimentos maiores em pesquisa. Nós temos lançamentos, como os que estão acontecendo agora, a partir do Instituto Agronômico de Campinas, alguma coisa da Embrapa também, do IDR, do Paraná, que são instituições públicas que trabalham no melhoramento dos feijões, eles vêm entregando novas cultivares, novas variedades também. E a ideia é que, a partir do momento em que você tem a rastreabilidade, você tem o maior uso de sementes. E o maior uso de sementes significa mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento para essas instituições públicas e a possibilidade também da iniciativa privada vir a investir também em pesquisa e desenvolvimento, para que nós tenhamos um aumento de produtividade, resistência a doenças, maior capacidade de enfrentar estresse hídrico, como nós tivemos aí, excesso de chuva, desculpa, falta de chuvas e, em alguns lugares, excesso de chuvas. Tudo isso pode ser melhorado, ser trabalhado a partir da tecnologia, a partir de que você tenha um mercado mais confiável ainda do que ele é para o produtor que investe na cultura. O Instituto espera haver maior incentivo para o produtor investir nessa certificação? Olha, as sementeiras têm uma grande simpatia pela possibilidade de ter esse certificado, porque é uma terceira parte que está verificando a qualidade e chancelando aquilo que está sendo feito dentro lá da sementeira. O produtor, na medida em que ele percebe a seriedade com que isso é feito, quem são as instituições que estão envolvidas no desenvolvimento dessa certificação, ele também se sente mais tranquilo para aumentar o investimento dele no uso de sementes. Nós sabemos que o Brasil é bastante carente, nós temos aí 90% das áreas do Brasil plantadas com grão de feijão que é para consumo, ele não é uma semente, ele não entrega aquilo que muitas vezes se promete de uma boa qualidade, uma boa germinação, vigor, uma sanidade daquele grão. Quem pode prometer e entregar isso são as sementes e são as sementes certificadas. É essa semente certificada, do semente legal, que vai trazer essa tranquilidade para o produtor. Marcelo Luders, presidente do IBRAF, muito obrigado pela sua entrevista ao Agricultura BR. Uma boa tarde para o senhor. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade e convido todos a comemorarem amanhã o Dia Mundial dos Feijões. E na Bolsa Brasileira, a B3, como estão nesse momento os contratos? Contratos futuros para o milho. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Contrato mais próximo, para março, R$ 96,81 a saca, alta de 0,1%. Contrato para maio, R$ 99,26. O mercado estimando que para maio, já quase perto dos R$ 100. Esse é o contrato travado neste momento, com alta de 0,36%. Contrato para julho, R$ 96,95 a saca, 0,39% de alta. E o contrato para setembro, apesar de estar em alta, já tem essa estimativa de um preço menor, já com a entrada da segunda safra de milho. R$ 91,91. Uma da tarde, horário de Brasília. Vamos saber dos contratos futuros de milho na Bolsa Mercantil de Chicago. Acompanhe na tela. Contrato para março, está neste momento em alta de 1,74%. R$ 6,43, mais dois, o bushel. Contrato para maio, R$ 6,41, também em alta de 1,14%. Para julho, R$ 6,35, alta de 0,75% neste momento. E o contrato para setembro, perto dos R$ 6,00, o bushel, agora alta de 0,55%. Previsão do tempo para todo o país, com a Julia Marques, que destaca uma faixa de nebulosidade para as chuvas, as regiões do norte e do sudeste do Brasil. Boa tarde, Julia. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Hoje eu começo destacando uma grande faixa de nebulosidade que se estende desde o norte do país até o sudeste. E olha só, ela passa por Mato Grosso e Goiás, se conecta com uma frente fria no oceano e deixa o tempo bastante nublado, com chuvas frequentes no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Agora vamos para o sudeste? A previsão é de chuva volumosa em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E ela também aumenta no Espírito Santo, bem no sul. Agora nestas áreas, a previsão é de 60 a 100 milímetros de chuva até o final de semana. E é mantido alertas para lagamentos, inundações e eventuais deslizamentos de terra. A chuva perde força agora pelo estado de São Paulo, que é algo que favorece as atividades portuárias como embarque de grãos que sofreu dificuldades desde o início desta semana. Nas áreas de cana-de-açúcar, as usinas reclamam do excesso de chuva e no atraso de plantio. Agora indo no sul do Brasil, o cenário segue de tempo aberto com grande amplitude térmica, ou seja, manhãs fírias e tardes bem quentes e secas. A chuva ocorre apenas na costa da região devido a entrada de umidade vinda do oceano. A baixa pluviometria prevista para o Rio Grande do Sul nos próximos 15 dias aumenta a chance de perdas na soja. A previsão mais estendida indica acumulados totais de apenas 20 milímetros e em duas semanas para a fronteira oeste. No centro-oeste, os produtores de Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás novamente passam por uma invernada e a previsão é de mais dia de céu nublado, com temperaturas amenas e com chuva. No estado matogrossense, o tempo encoberto paralisa momentaneamente as atividades de semeadura. O plantio do milho está em 41,9% no estado. O valor é de 22,68% mais rápido que em 2021, de acordo com a Emelia. E além da chuva no sudeste e centro-oeste, estima-se mais de 100 milímetros no norte do estado de Tocantins e no Pará. E a maior parte dessa chuva acontecerá amanhã, quando deve diminuir o ritmo das atividades em campo. A situação é a mesma para o Maranhão com chuva volumosa no sul do estado, mas, de forma geral, o nordeste brasileiro passa por uma semana de pouca chuva, muito sol e aumento das temperaturas. Zaidan, eu volto com você. Obrigado, obrigado, Giulia Marques. As chuvas também trouxeram transtornos para os produtores de Goiás. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Olá, Vinicius. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia a todos. A situação aqui em Goiás é que as fortes chuvas afetaram principalmente a região nordeste aqui do estado, afetando a zona rural e deixando vários prejuízos nas zonas rurais e na agricultura. Centenas de pessoas ficaram isoladas pelas águas, produtores perderam suas plantações. Mais de 15 cidades decretaram situação de calamidade pública. É por isso que eu estou aqui do meu lado com o superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social, José Ricardo Cacheta Ramos, que vai falar um pouco para a gente sobre esse assunto. Superintendente, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um balanço dos prejuízos dessas regiões que foram afetadas, então, por essas chuvas. Bom dia. Bom dia. As chuvas estão importantes para o desenvolvimento da agropecuária, mas esse ano elas vieram em volumes um pouco maiores do que o normal e principalmente a região nordeste e norte do estado sofreram bastante. Tivemos muitos prejuízos, muitas pontes que foram afetadas, bueiros, estradas, atoleiros e algumas, aquela região nordeste, principalmente a agricultura familiar, perdeu muito da sua produção que é voltada para hortifrute, que são muito sensíveis a essa umidade em excesso. Uma região um pouco mais seca do que o restante do estado, mas o governo de Goiás tem atuado muito no restabelecimento, principalmente da logística que foi afetada. Tivemos muitas famílias, centenas, talvez milhares de famílias que foram afetadas e que ficaram temporariamente ilhadas. Mas, com muita rapidez, agilidade, o governo mobilizou toda a sua estrutura, o corpo de bombeiros, nós da Secretaria da Agricultura, a Defesa Civil, para atender essas pessoas em todas as suas necessidades. Tanto na distribuição de alimentos, que naquele momento as famílias não conseguiam nem acessar as cidades para fazer suas compras, questões relacionadas à saúde, algumas pessoas que não tinham acesso e precisavam de ser atendidas, mas nós ficamos, montamos ali uma estrutura que ficou temporariamente à disposição dessa população. Superintendente, nós ainda estamos no período chuvoso e agora aqui em Goiás é o início da colheita da soja. Qual que é a preocupação agora neste momento da Secretaria de Agricultura? Manter o fluxo, a trafegabilidade das estradas vicinais, porque nesse momento de colheita nós temos aqui a região sul, sudoeste, leste do estado, onde concentra boa parte desses grãos, principalmente agora a soja. O governo também lançou agora um programa, um projeto de patrulhas mecanizadas regionais para apoiar as prefeituras a manter essa trafegabilidade, para que a gente possa ter uma agilidade nessa colheita e aproveitarmos a janela de plantio da segunda safra, que vai ser muito importante para Goiás e para o Brasil. Haja vista que o ano passado nós tivemos um problema sério por causa do clima, o ano passado foi inverso, faltou chuva, a chuva veio um pouco tarde e a janela da segunda safra ficou muito comprometida e a chuva também interrompeu um pouco antes, nós tivemos uma quebra muito grande. A expectativa é muito otimista para essa segunda safra. A primeira safra se desenvolveu bem, a segunda safra a janela está no tempo certo e nós queremos continuar com essa logística favorável para que os produtores possam desempenhar e continuar com seus trabalhos, tanto de colheita quanto de plantio da segunda safra. E a secretaria vem junto com os outros órgãos competentes acompanhando essa questão do clima, monitorando também essas chuvas? Nós temos a CIMEGO, que é o nosso centro de monitoramento climatológico e nós acompanhamos diariamente todas as previsões, nós temos uma previsão muito favorável para a chuva agora em fevereiro, também em março, então a segunda safra, esse período que vai até maio, nós devemos ter chuva agora em fevereiro, março, na maioria das regiões acima da média, e abriu dentro da média climatológica, é o que apontam hoje os modelos. Agradeço, superintendente José Ricardo, pela sua participação, muito obrigada pelos esclarecimentos. Então é isso, como ele adiantou, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas aqui de Goiás, no mês de fevereiro ainda terá fortes chuvas, isso de acordo com o Centro de Informações causadas, então, pelo fenômeno Laninha. Muito bom. Você vai ver a seguir que a estiagem prejudicou também a pecuária. As informações de Mato Grosso do Sul, já já. Queridos amigos, pecuaristas e da raça Cinde, gostaria de convidar todos vocês para o nosso quarto leilão na Fazenda Porangaba, às 13 horas do dia 19 de março. Teremos uma oferta muito especial nessa edição Elite Porangaba, com o que a gente tem de melhor na fazenda. Doadoras provadas, bezerras que serão o futuro e toros de central. Conto com a participação de todos e até lá. Os produtos usados em nosso rebanho experimental, depois de certificarmos a qualidade e os resultados que esperamos. Gasparin é semente de pastagem e nutrição animal. Gasparin, nessa eu confio. Para construir um país mais justo, que não abre mão dos seus valores e sabe o que é certo. Para combater as queimadas e os crimes ambientais. Para que os brasileiros possam navegar com segurança na internet. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria que combate a corrupção. A pátria que não tolera a criminalidade. A pátria honesta. Brasil. Governo federal. Pátria amada. Brasil. A estiagem prolongada que nós abordamos aqui no programa de hoje, atingiu também a pecuária em Mato Grosso do Sul. Veja mais com José Cunha. A forte seca que atingiu Mato Grosso do Sul nos últimos meses e que fez com que o governo do estado decretasse situação de emergência, ao contrário do que muitos pensam, não causou danos somente nas áreas agrícolas não. Nas áreas mais afetadas pela estiagem, a produção pecuária também foi bastante prejudicada. Nessa época do ano é normal ter um regime hídrico regular. Então, poucos pecuaristas, produtores rurais, se preparam para a falta de chuva e também falta de alimento, escassez de alimento. É muito comum na época do ano. E a maioria deles se preparam para o meio do ano com uma silagem ou a produção de uma capineira ou alguns piquetes invernados separados para determinadas épocas do ano. Então, novas estratégias de fornecimento de alimentos deverão ser adotadas, né? Então, talvez uma silagem, talvez um novo pasto, arrendamentos e assim por diante. Isso impacta diretamente o custo de produção para o produtor. Além do aumento nos custos de produção e perdas com pastagens, os produtores têm que enfrentar ainda uma série de outros problemas. A gente pode ter uma diminuição do ganho de peso e, consequentemente, uma diminuição na oferta de animais para abate. Temos também problemas com a redução da condição corporal de vacas. Isso impacta diretamente no desempenho reprodutivo dessas matrizes e também prejudica o desenvolvimento dos bezerros. A região mais atingida no Mato Grosso do Sul foi a região do Conessu, que compreende oito municípios e abrange uma área aproximada de 521 mil hectares de pastagens responsáveis pelo abate de 241 mil animais em 2021. Por esse motivo, qualquer alteração no regime de chuvas impacta diretamente nos resultados da propriedade. O produtor passa a ter que suplementar mais, tem que utilizar novas ferramentas para levar água para os animais ou alimento. Então, isso impacta diretamente no custo de produção, diminuindo o lucro e, consequentemente, o poder de investimento desses produtores rurais. Então, pode ser um prejuízo elevado ao longo dos anos. Para tentar minimizar os efeitos e os prejuízos, os criadores precisam tomar certas medidas. Novas estratégias de fornecimento de alimentos deverão ser adotadas. Então, talvez uma silagem, talvez um novo pasto, arrendamentos e assim por diante. Isso impacta diretamente no custo de produção para o produtor. Não é o ideal, o cenário ideal. Uma outra alternativa também são os seguros pecuários, né? Para tentar cobrir parte da despesa, parte dos custos, caso tenha perda de animais, caso tenha problemas na venda ou aumento do tempo de criação. São essas alternativas aí que o produtor rurais deve estar procurando e se especializando cada vez mais. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Também em Mato Grosso do Sul, a ProSoja tem recebido queixas, reclamações de produtores sobre o seguro rural. O presidente da entidade, o André Dobashi, traz os esclarecimentos para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre seguro rural. A ProSoja vem recebendo algumas reclamações por parte dos produtores rurais em relação às corretoras de seguro e às seguradoras de uma maneira em geral. O que precisa ficar bem claro, a gente entrou, a ProSoja entrou em contato com o programa de seguro rural elaborado pelo Ministério da Agricultura e o doutor Pedro Loyola, um dos idealizadores do programa, ele prontamente nos atendeu para mandar informações, para auxiliar e o produtor a ter mais respaldo nas suas contratações, mas o que ficou bem claro é que as corretoras e o produtor não estão conseguindo se alinhar em relação às propostas de seguro. A gente percebe que ainda existe muita dúvida na hora de contratar o seguro, as apólices não estão bem claras e as corretoras não estão conseguindo transmitir a verdadeira proposta para o produtor rural, que acaba contratando produtos que não lhe atendem e na hora de um sinistro, de um revés, como a gente observou tanto no milho da segunda safra quanto na safra de soja, esse produto acaba não atendendo o produtor, que acaba sendo negativada a solicitação dele e ele perde não só o dinheiro da apólice, como também não consegue ter a sua produção devidamente assegurada. Então é preciso esclarecer muito bem por parte das corretoras quais são as coberturas, quais são os riscos excluídos, ou seja, aqueles riscos que não são cobertos na proposta, para que o produtor não tenha nenhuma surpresa ao ter o seu sinistro atendido. Uma coisa que vale deixar aqui bem claro é que a ProSoja montou um canal direto de relacionamento entre Ministério da Agricultura e produtor, onde o produtor faz as suas reclamações diretamente nas nossas redes sociais, preenchendo um formulário muito simples, onde ele coloca ali nome, CPF, número da apólice, alguns dados da corretora e um pouquinho do que aconteceu. E a gente protocola isso diretamente no SUSEP, que é o órgão regulatório do seguro rural no Brasil. E conforme a gente vai tendo as respostas, a gente encaminha diretamente para o produtor rural, de modo que ele possa ter as suas solicitações atendidas. Então a gente gostaria muito que o produtor nos municiasse dessas informações, dessa documentação. Quanto mais detalhe ele passar para a gente, mais rápido ele vai ser atendido e as suas solicitações devidamente protocoladas no SUSEP, para que eles possam ser respondidos pelos técnicos encarregados do assunto. Muito obrigado. Vamos saber os números do café Mercado Futuro na Bolsa de Nova Iorque. Vamos acompanhar na tela. O contrato para março, neste momento, tem alta de 2,73%, 2,55 dólares mais 75, a Libra Peso. O contrato para maio, 2,55 dólares mais 90, 2,6% de alta. Para julho, 2,54 dólares mais 60, 2,59% de alta. E o contrato para setembro, 2,52 dólares mais 95, a Libra Peso, com alta de 2,57%. Portanto, esses contratos, todos eles, neste momento, em alta superior a 2%. Agora na Bolsa de Londres, vamos saber como é que está a cotação do café robusta. Para março, 2,264 dólares a tonelada, com alta de 0,8%. Para maio, 2,259 dólares a tonelada, alta de 1,11%. Para julho, 2,242 dólares, 1% de alta. E o contrato para setembro, 2,238 dólares a tonelada, com alta superior a 1% neste momento. Segue em Cascavel, no Paraná, a 34ª edição do Show Rural Copavel. O nosso companheiro Mauro Andrade conversou com o presidente da feira CV agora. Direto de Cascavel, no Show Rural, nós temos a grata satisfação de conversar com Dilvo Groli, presidente da Copavel, organizadora do Show Rural. Dilvo, conta para nós como é que foi o desafio de colocar esse evento agora, essa retomada do Show Rural. O evento do Show Rural Copavel é um evento tradicional. Já são 34 edições. Mas nunca nós realizamos um evento durante uma pandemia. Nós tivemos o evento, por exemplo, de 2021, foi cancelado presencial e fizemos o evento online. Achámos que iríamos ter um caminho para os novos eventos do Brasil. Mas não foi um novo caminho, não. Nós sentimos que o Porto Rural quer vir ao evento como ele vai à sua propriedade. Porto Rural levanta de manhã, olha para a janela, vê a soja, vê o milho e vai lá, coloca as mãos na folha, vê como é que está a carga. E aí, então, nós achamos que nós tínhamos que dar uma resposta àquela ansiedade dele. Vamos começar a programar o Show Rural Copavel de 2022 presencial. E aí você tem muitas dificuldades. Primeiro, as próprias empresas parceiras, elas têm dúvida porque elas querem primeiro segurança para os seus colaboradores, para os seus trabalhadores. E nós também da Copavel temos essa responsabilidade de acima de qualquer negócio, acima de qualquer promoção da Copavel, tem que haver a figura central que é a cuidado com o ser humano. E aí começamos a programar o evento de 2022 com menos empresas. O evento de 2020, o último presencial, foram 650 empresas. Esse aqui nós abaixamos para 400 empresas. No evento de 2020 foram visitantes, 298 mil visitantes. Esse aqui nós programamos para a metade. Começamos, organizamos, enfrentamos alguns desafios, mas graças a Deus, o caminho que o Senhor nos abriu, tá? E falando assim, trabalhem. Deus dá o caminho para nós e fala, ó, o norte é esse aqui. Vão para o norte, mas trabalhem. Se vocês querem chegar no final da maratona, vocês continuem rápidos. E aí nós conseguimos organizar o 2022, que está sendo um sucesso acima do esperado. Olha, só para informar os telespectadores do Canal do Boi, a região oeste do Paraná vem sofrendo por uma estiagem prolongada. Mesmo assim, é uma região altamente produtora de grãos e proteína animal. Como é que está o agronegócio? Qual é a conjuntura, a tua análise nesse momento? Tivemos duas grandes secas no Paraná. Uma nos anos 60 e outra no ano 2021. E tivemos uma grande geada no ano 1975. Mas agora nós estamos no ano 2022. Perdemos 50% da soja, perdemos 50% do milho devido a essa estiagem forte de 2021. Mas compensamos 20% em preço. Então, 50 menos 20, faltou só 30. Mas o produtor é tão forte, tão empreendedor, tão corajoso, que está plantando a maior safra de milho da história no estado do Paraná. Então, esta seca serviu para que nós pudéssemos entender o empreendedorismo e a coragem do produtor rural. Ele não ficou na sarjeta, chorando, lamentando. Simplesmente ele começou a plantar a maior história de segunda safra de milho que nós vamos ter no Paraná. Ok, doutor Divo. Obrigado pelas informações. Então, é isso. A região oeste do Paraná teve perdas significativas na produção, só que não perdeu a vontade de trabalhar. De show rural no Cascavel, Mauro Andrade. Legal, obrigado Mauro. Muito bom ver o público voltando, ainda que em número menor, às feiras. É importante destacar que o show rural com o Pavel é realizado no formato misto. A presença do público, mas também eventos virtuais. O Mauro Andrade, nosso correspondente no Paraná, está neste momento na feira e vai trazer informações ao vivo para a gente. Olá, Mauro. Muito boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde aos amigos aí do Canal do Boi. Pois é, estamos aqui em Cascavel, no show rural, com muito sol, calor escaldante. Mas nós vamos trazer novidades dessa vez, só da Embrapa, Embrapa Soja, que está presente aqui no show rural, trazendo duas novas variedades. Eu estou acompanhado do André Prando, ele é pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, mas nós estamos aqui em Cascavel. André, por favor, fala um pouquinho dessas duas variedades de soja, né? Essas novidades que a Embrapa está trazendo. Isso mesmo. A Embrapa está trazendo aqui diversas cultivares de soja, entre elas, dois lançamentos. Uma cultivar de soja não transgênica, cultivar convencional, que é a BRS 546. Um cultivar que se destaca pela sua produtividade e também pela sanidade. Esse cultivar, ele apresenta tolerância às duas espécies de hematóides de galha da soja, com ela idógena em corta e javânica, que são problemas difíceis e que precisam de uma estratégia de manejo importante, juntando ao cultivar, para conseguir conviver com esse problema. Então, essa é uma das cultivares. Só um pouquinho. Ela é resistente ou ela é tolerante? O tema seria uma tolerância, né? É uma cultivar que... Aos nematóides. Isso, tolerante. Ela vai conseguir produzir melhor, performar melhor numa situação onde existe esse nematóide na área do produtor. Ao mesmo tempo, também, junto com outras medidas, ela é capaz de também ir melhorando, reduzindo a população de nematóide. O produtor que tem esse problema precisa usar de várias estratégias para poder cultivar soja nessa área. Então, essa é uma soja convencional. Vocês estão trazendo também uma soja RR? Isso mesmo. O lançamento RR é a cultivar BRS 559 RR. É uma cultivar RR importantíssima para fazer o refúgio. É uma cultivar do ciclo precoce, do grupo de maturidade relativa 5.9, uma cultivar com alta ramificação, alto potencial produtivo, que vai muito bem nessa região aqui do Paraná e Santa Catarina. Essas duas variedades são recomendadas para que regiões produtoras de soja? Elas pegam só o sul? Pode-se plantar também no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul? No caso da 559, ela é mais restrita, essas regiões aqui do Paraná e de Santa Catarina. Já a soja convencional BRS 5, 4, 6, ela vai desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todas as regiões do Paraná, as regiões do Mato Grosso do Sul, região São Paulo também, sul do Goiás e a região do Triângulo Mineiro. Ou seja, pega as principais regiões produtoras do país? Isso mesmo, pega as principais regiões e uma cultivar de alto desempenho e alta sanidade, que vai muito ajudar o produtor, tanto o produtor que vai produzir talvez uma soja orgânica, quanto aquele que tem a possibilidade, está visando um mercado onde tem uma agregação de valor por ser um material não transgênico. O André Prando, ele é mais da área de melhoramento da soja, mas a Embrapa está trazendo também algumas variedades de feijão. Você poderia pelo menos citar quais são esses lançamentos? Sim, estamos lançando também duas cultivares de feijão. A cultivar de feijão FC 310, que é um feijão carioca, e a cultivar também FS 311, que é um feijão especial. Para finalizar, André, como é que vocês da Embrapa estão vendo essa retomada do show rural, que é uma feira importante para o agronegócio paranaense, não só paranaense, vem visitantes do Brasil inteiro. Como é que vocês estão vendo a movimentação aí? Sim, a movimentação, lógico, ainda com muita cautela, ainda estamos numa pandemia, mas estamos presentes, estamos tomando cuidado. O público, comparado a outras feiras, é um pouco reduzido em função ainda de tudo isso que estamos vivendo, a pandemia, mas estamos presentes, estamos em contato, estamos também em várias plataformas para estar trocando informações, para estar levando informação ao campo. Ok, André, obrigado pelas informações. Então, aí, pessoal ligado no canal do Boi, que queira mais informações sobre essas variedades de soja, uma variedade convencional e uma variedade transgênica, e duas variedades de feijão. Quem quiser mais informação, pode entrar no site da Embrapa, e as informações estarão lá. Zaidan, retorno com você, e durante a programação, quem sabe no Mais Pecuária, a gente traga aí mais detalhes do que está acontecendo aqui em Cascavel, no Show Rural. É com você. Obrigado, Mauro. Bom trabalho aí. O Mais Pecuária começa às 10h para 5h, no horário de Brasília. Eu te espero lá. Termina aqui esta segunda edição. Eu lembro que o titular do programa, o nosso companheiro Fabiano Reis, volta na semana que vem a conduzir as três edições do Agricultura BR. Muito obrigado e até mais tarde. Obrigado. 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 Olá, meus amigos. Estamos novamente ao vivo aqui com o Genética BR, a melhor opção para a compra de sêmen de qualidade. Meu amigo, não perca a oportunidade, não. Chega aí para frente, aí da tela de televisão, assista o Genética BR, porque, afinal de contas, o protocolo está do meio para frente, mas muita gente deixa para a reta final. Então, aproveitando as oportunidades do Genética BR, venha para cá fazer um bom negócio, porque aqui você só paga as doses adquiridas, não tem comissão, tem 4% para desconto à vista. Aqui na compra de grandes volumes, a gente consegue dar um desconto maior para você. Você pode parcelar suas compras em até seis vezes, com parcela mínima de R$ 500,00, e acima dos R$ 3.000,00, R$ 3.000,00 ou mais, a gente banca o frete para você, entrega em qualquer cidade na Malha Aviária Brasileira. E eu chamo a atenção daqueles estados que não entram o animal, por serem livres de febre aftosa sem vacinação, terem um status sanitário diferente. Então, o botijão entra e você dá continuidade ao teu protocolo de IATF. E eu quero aproveitar aqui, mandar um grande abraço e agradecer aos nossos parceiros, os nossos compradores, os nossos clientes, que realmente a Genética BR está fazendo a diferença. meu amigo, mandar um abraço lá para a Fazenda Nossa Senhora Aparecida 2, seu...